Pagar um mico ao vivo na TV Há 10 anos sem viajar Ficar longe da família por um ano Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui E hoje é dia do jogo de 1 milhão de reais Pois é, eu, Rafa e Luiz A gente fica brincando disso o dia inteiro E a gente falou que ia trazer pro canal Mas como eles estão longe Eu trouxe outro convidado Enquanto eles não voltam a gente vai gravando Com a galera daqui, mas sério gente É um jogo muito engraçado Basicamente é o seguinte A gente coloca várias situações E você vai dizendo se você faria ou não Por um milhão de reais A gente brinca disso o dia inteiro praticamente Então hoje nós temos uma convidada muito especial Que é a minha mãe Você deixa um like aí Se inscreve no canal pra não perder nada E comenta aí quem vocês querem ver Nesse quadro novo E se vocês querem também que eu grave com Luiz e com a Rafa A distância, porque dá pra gravar a distância também Então bora começar Antes de tudo, comenta aí uma coisa que você jamais faria por dinheiro nenhum no mundo. Depois você fala a sua. Depois eu falo a minha. Depois você jamais faria. Você nunca faria. Beleza? Bom, temos aqui, mami, ó, vou explicar o jogo pra você. Temos aqui uma coroa que pode ser uma situação muito difícil ou uma situação fácil. Depende do dia, depende da rodada. Tá? Eu nem lembro, na verdade, o que eu coloquei aqui. Eu dobrei e fui colocando, então eu não lembro. Pode ser a coisa mais fácil ou a coisa mais difícil do jogo, daquela rodada. Temos aqui também os corações. Não quer dizer nada assim específico. Se é um coração é só porque eu achei fofo. Então, essas são as situações. Temos quatro situações hoje. São situações gerais. Não tem um tema específico. Mas se vocês quiserem um tema também a gente faz. Eu, Felipe, Rafa, a gente sempre brinca e rebola. A gente sempre brinca com temas bem pesadões, assim. Mas hoje são temas gerais. Até porque é minha mãe, né, gente? Mas se vocês quiserem um tema pesadão com ela, também comenta aí. Bora começar? Vamos. Então bora, mano. Vamos lá. Qual você vai escolher? Primeiro. Então, peraí. Primeiro que tem que saber quando eu escolher, o que vai acontecer comigo? Então, você vai ter que dizer na hora. Deu a primeira vez, você tem que dizer na hora. Não pode pensar. Depois você pensa. Tem que dizer na hora se você faria ou não por um milhão da real e da real. Não consegue, né? Tá, mas tem que ser assim na hora. Porque quando a gente brinca disso, a gente não pode. Aí depois a gente pensa. Aí depois a gente fala. Não faria ou não faria. Mas a primeira coisa é você pensar. Não pode escolher. Lembrando que a coroa é aquilo. Pode ser a coisa mais simples ou a coisa mais difícil. Depende da rodada. Eu posso escolher a coroa primeiro? Mas eu não tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô não olhando o mesmo que você, vai. Olha, eu vou escolher... Eu vou escolher o coração vermelho porque... Tá, vai lá, vai lá. É uma coisa assim, mais óbvia. Coração vermelho. Tá, tá bom. Vai, mais óbvia. E aí eu pego esse aqui pra mim. Pega aí. Pega e dê. Vai. Pagaram o mico ao vivo na TV. Lógico que eu faria. É. Por um milhão, por muito menos. Muito menos, por um milhão. Eu achei esse muito simples. Você pegou mais simples. Caramba, eu me dei bem. Eu peguei lá no coração vermelho, ó. Eu também faria de boa. Nem pensaria. Ah, não, ó. Já tá de graça. Tanto mico que a gente paga no YouTube, não é mesmo? Vai, próximo. Bom, então... Esse é muito fácil. Esse todo mundo faria, não é possível. Já tô contando. Não, tem gente que tem mais vergonha. É, tem gente que não pagaria isso, não. Não? Tem gente que não pagaria o mico, não. É, eu também acho que não. Tem vergonha e tal. Mas a gente super faria. Tá, então vai, próximo. Agora eu vou sair da roda dos corações e vou escolher coroa porque não tem tudo a ver com a coroa. Ai, meu Deus. Ela vai escolher a coroa. Não lembro, não lembro. Acho que é. Tomara que seja mais difícil. Tomara que seja mais difícil. Vai, vai, vai. É que eu não lembro. Eu tenho que falar na hora. Na hora? Não pode passar. Tem que ver e falar. Mas posso mudar agora? Não. Vai falar na coroa porque agora eu tô curiosa. Ai, caramba. Ficar 10 anos sem viajar? Não, não faria. Não, não faria, não. Não, não faria isso não. Eu ia ganhar um milhão de reais. Ia ficar quieta dentro de casa sem viajar por 10 anos? É, não. De jeito nenhum, não. Eu ficaria dura pedindo carona na rua viajando assim. É, claro nenhum, hein. Eu também não faria. Não faria por 10 anos. Gente, daqui a 10 anos. São 10 anos. Quantas coisas não começam em 10 anos? Não, não. Não, não faria. Não, se fosse 10 dias, aí eu ficaria um 10 meses. Até 10 meses eu aguento. Não, um ano daria. É, um ano daria. Mas 10 anos. Não, não. Esse eu acho que é um... Já perdi meu um milhão que eu já ganhei da outra vez. Já perdi. Ah! Zero a zero. Tá, vamos lá. Vai, próximo. Vamos ver. Agora vamos ver se eu vou terminar essas rodadas todas com o meu um milhão ou não, né? Vamos ver, é. Ah, então... Ah, vou escolher o coração verde porque é esperança. Então tem uma esperança. Aliatório, aliatório. Vai. Ih, olha, esse aqui posso trocar. É esperança. Não consegue nem abrir. Ficar longe da família por um ano? Também não. Não vai abrir. Não, claro que não. Ficar longe da família por um ano. Bom, se bem... Ah, não pode pensar, né? Não pode pensar. Você já falou que não. Não pode pensar. Mas agora você pensa. Vai, fala. Se eu pensasse antes, eu acho que eu falo. E por quê? Porque tem internet, vídeo. Aí a gente ia aguentando e aguentando um ano. É que é um ano, né? Ah, é muito tempo. Mas é muito tempo. Ainda bem que eu falei que não. É, não, 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 não. Mas aí já tô devendo um milhão. Se eu ganhar esse um milhão... Não, você não tá devendo, pô. Vamos ver. Agora só me restou esse aqui mesmo. E por que tu não fica com esse? Não, vai. É porque você quer. É, eu que tô participando, né? É, eu vou pular. Pular de paraquedas. Claro, claro que eu faria um milhão. Eu acho que por... Sei lá. Deixa eu ver. O mínimo, mínimo, mínimo. O mínimo que você pularia. Não, eu não. Não, burro, tipo... Ai, meu Deus, pô. Assim, uns 500 mil, metade de um milhão, eu já pularia. Sério, você tem essa coragem? Eu pularia, lógico. Uma pessoa que eu sei que não pularia, meu pai não pularia. Não, ele não. Não pularia. Nem o rebolo, não pularia. Ele não pularia. Não fica nem na janela de um prédio. Ele fica assim. E você, pularia de paraquedas? Comenta aí. Eu, eu pularia, com certeza. Mas sei lá, vai que eu fico meio... Sei lá, conversar alguma coisa com a cara. Ah, pelo menos eu já ganhei um milhão. Um milhão de reais. Gente, mas sei lá. Eu acho que eu ia ficar... Caraca, gente, paraquedas é muito... Não, não dá pra morrer, mas... Quase é o seu... Desmaiada. Desmaiada. Não, acho que dá. Não, dá pra pular. Você pularia, então? Eu não pularia. Um milhão? Meu Deus. Claro que eu pularia. Por 500 mil, pode me oferecer aí. 500 mil que eu vou pular. Se alguém quiser, pode... Tô aqui. Ai, meu Deus. Caraca, eu quero ver quando chega lá na hora. Fica caraca. Não, aí se você não pular... Na hora bate, na hora bate. Ao contrário, se você não pular, você tem que pagar. Ah, não, mas aí... Já pensou? Não, aí não tem como. Aí tu tem que se jogar. É. Ah, gostei, gente. Bom, agora minha mãe vai ter que falar uma coisa que ela nunca faria por um milhão de reais. Uma coisa que você nunca faria. Eu vou pensar numa aqui também, porque eu também não sei. Não, sabe o que eu... Quando eu vejo assim, na televisão, na internet, uma coisa que eu... Eu penso assim, cara, eu nunca faria uma coisa dessa. Nunca. É ficar num lugar cheio de cobra, assim. Uma opção de cobra. Nunca. Podia me dar o mundo. Não, mas depende. Quais são as condições da cobra? Não, eu não quero saber, não, nem... Não, mas olha só. Vamos supor, você tá... A cobra não é venenosa. Você tá toda protegida com uma roupa especial de astronauta. Eu ficaria. Ah, pô. Aí é diferente. Só com o olhinho piscando. Só com o olhinho piscando. Aí ela... Tu não vai nem sentir, mas já precisa você entrar no lugar... É, não, não. Aí também não. Que a cobra não é venenosa, que a cobra é tranquila. A pessoa pode tocar, porque tem gente que toca na cobra. A cobra passa, assim, no pescoceiro de negócio que dá na televisão, assim. Aham. Ai, gente. Ó, cobra é barata. Barata também. Ai, mas tem favor de barata. Gente. Nada rel... Caralho, porque eu não coloquei uma situação com barata. Gente, eu esqueci. Não, barata. Meu Deus, meu Deus. Eu tenho favor de barata. Tinha que ter colocado alguma coisa com barata. Nada. Nem o dinheiro me... Não, nem o dinheiro. Ai, não. Calma aí. Vamos botar uma situação com barata rapidinho aqui. Vamos pensar. Você tem que encostar na barata. Não. Apenas um leve toque. Um leve toque, só. Não, não. Por um milhão de reais. Eu encostava na barata. E eu encostava. Não, gente. Por um milhão. Um milhão, eu fazia assim, ó. Meu Deus. Um milhão de reais, gente. Comenta aí. Pode ser barata de plástico. Aí eu... Não, que isso. Gosto assim, ó. Pá, encostou. É, viva assim, ó. Ela tá andando só assim, ó. Um milhão de reais, ganhou. Pô, que isso? Eu ia fazer. Eu ia fazer... Gente, ia ser muito simples, muito simples. Eu ia arrepiar só de falar, só de pensar. Um toquezinho numa cobra, eu daria. Uma cobra, uma lagarta. É. Ou num jacaré, sei lá. Ou num leão. Às vezes eu ia ser mais simples. Gente. Gente, barata não. Gente, não, não, não. Tá, agora eu vou pensar uma coisa que eu nunca faria. Eu não sei, muito difícil. Não, sabe o que eu penso também que eu nunca faria? Eu acho que eu nunca faria. Porque eu acho que eu ia morrer também. Que o pessoal mergulha em lugar congelado. Ah, é. Congelada. Eu acho que eu nunca faria isso. Cara, mas eu acho que eu também teria medo de ficar... Não, tem que ser coisas que você tem... Não. Você vai ter saúde, né? Tipo, pra aproveitar o dinheiro. Mas, por exemplo, uma vez eu tava em Angra. E eu fiquei na água gelada. Ela nem tava tão fria. Mas eu fiquei com um gelo aqui no peito muito grande. Muito grande. Aí eu saí da água depois de mó terromo. Eu ainda tava sentindo gelo. Me agarra e saí e tava sentindo gelo. Imagina você pular num negócio desse. Mas o que que tu não faria? Eu não faria. Por um milhão de reais, não faria de jeito nenhum. Toma um milhão aqui. Não faria. Cara, eu não consigo pensar em nada que eu não faria. Eu tinha falado que não ia pular de paraquedas. Eu ia. Eu iria. Eu iria, eu iria. Eu ia ficar com medo do caramba, mas eu ia. Uma vezinha. E aquele bando de alvo, assim? Pularia? Não, aquele... Não, aquele... Você pula sem nada? Você tá preso num pé só assim? Não, mas não. Caraca, não. Não, aquele acho que eu não pularia, não. Mas paraquedas eu pularia. Cara, eu tô tentando pensar em alguma coisa que eu não faria. Mas eu não tô conseguindo dançar. Pera aí. Não, obviamente. Eu não faria nada que fosse infringir a lei, essas coisas. Ah, claro. Isso aí. Mas desafio, assim, desafio. Talvez pularia... Não, eu não pularia, não. Aquele que você... Eu não sei se é esse que eu tô falando, mas que você só tem... Tem... Acho que você pula. Você tá preso num elástico. Aí depois você faz... Tum. É, você tá preso num elástico, aí você pula. Aí eu acho que esse desafio eu não faria. Agora uma tirolesa eu teria coragem. Bem longa, bem alta. Ah, eu também. Tirolesa. Eu teria coragem. Aquela que você vai assim... Aza Delta. Aza Delta. Eu iria também. O cara começou a ficar com muito medo. Eu ia ficar com muito medo. Mas eu iria. Mas eu ia pensar, meu Deus, um milhão de reais. Eu iria. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o jogo do um milhão de reais. Comenta aí o que você jamais faria por um milhão de reais. Porque aqui na mansão a gente fala muito sobre isso. A gente se diverte brincando disso. A gente entra em várias polêmicas, inclusive. Por causa disso, não comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Já deixa um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. E comenta aí quem vocês querem. Participe do próximo jogo do milhão, né, mãe? Gúdio. Pode ser. A gente bota só coisa de altura. Ele não vai ganhar nada. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.